Música Sentir o que se sente dentro do estádio de futebol, torcendo para o Ceará, principalmente por ser um time do seu estado, é o completo diferencial. Respeito àqueles que são da terra e torcem por time de fora, apesar de nunca ter saído daqui, mas é muito diferente você ver o seu time, da sua terra, do seu coração, independentemente de divisão, independentemente de ter os melhores jogadores ou não, estar fazendo frente a qualquer outro time, porque você está vendo o que lhe representa dentro de campo. É como no teatro, assim, você começa bem, você acaba bem. Então, lá vem aquela bola no alto, né? Vem a bola, tá? E você controla essa bola com perfeição, aí você vê aquele negócio. E é você, o cara que controlou a bola, né? E aí você já ganha confiança, aí você faz mais uma coisa, daqui a pouco você começa a tomar conta do jogo. Isso é fascinante. Como é que o Camisa 10 vai saber que o lateral vai passar e faz um lançamento de 60, 70 metros e cai no peito do cara? Isso é arte, é balé. O futebol é uma magia. Na visão de uma criança, tudo se agiganta. Então, era tudo muito grande, aquele gramado maravilhoso, aquelas cores do Ceará entrando em campo, aquela torcida, aquela multidão de gente. Do outro lado, o time adversário. Então, aquela inflamação, aquela coisa aquecida. É a história do menino que já queria estar jogando bola ali dentro, participando daquele evento. Bom, é do estádio, ele está do lado do Ceará, todo mundo lá, o cara com o gol, e abraça o cara, o outro abraça. Nem conhece, mas abraça. Todas as pessoas lá, ninguém quer saber se você é médico, se você é vendedor de coco, se você é empresário, profissional, está todo mundo igual lá. Todo mundo apaixonado, todo mundo querendo que o seu time ganhe. Você queria um moleque que trouxe a Fortaleza? Não, não. Foi aí. Não, sou doido, pra quê? A minha torce o Ceará, aí fica assim, aí perdeu o gol, tchau, boa noite, foi embora, aí dormi, tchau. Quer dizer que depois de todo jogo do Ceará que o Ceará ganha, Ah, é, é, é azar dele. Tem Viagra que enxerga, Viagra. A torcida do Ceará parece a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, os times que eu joguei, Corinthians, Flamengo, próprio Fluminense, Botafogo, então essa torcida, na linguagem do futebol, levanta até de fundo. Eu nasci no dia 13 de maio, então eu já sou supersticioso por tudo. do que eu fazia no dia de jogo, eu fazia pra todos os jogos, a mesma coisa. Toda roupa eu usava a mesma roupa, não mudava nada. Não mudava nada, 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 nada. Como jogador, nem tanto, mas como treinador, meu amigo, eu precisava de ajuda, porque não dependia de mim dentro do campo, dependia fora do campo, eu ter condição de falar com o meu grupo todinho que precisava pra gente sair com a vitória. Criança, uma gavéria, que já tem que nascer, não verá, país maior do que este. Senhora? A princesa contínua, os artistas entram em cena. 0x0, senhora Fortaleza, é o tetra que não chega. Momentos finais. A próxima metade do gravador agora vai embora, me tomando o robô, eu tava soltando o jogo para os vingados, vingados na ponta direita, recebe o Ivanito, o gol pra Tiquinho, pode bater no canto e gol! Mais precisamente contra o Fortaleza, eu tinha uma concentração mais especial, porque eu sabia da importância que era e que é um jogo Ceará e Fortaleza, independente que seja início de campeonato ou final. O Carrasco, que nasceu pra fazer gol, nasceu pra humilhar quem precisa ser humilhado. O homem lá de cima disse, rapaz, vai pra lá pra fazer gol contra o Fortaleza. E não deu outra, foi só o que aconteceu. É um referencial, é como se fosse uma identidade, faz parte da minha história, eu não consigo me ver sem ser torcedor do Ceará, sem ter o Ceará na minha vida. E agora, com os senhores, o torcedor do Pozão! Eu sou o primeiro! Jamais serão felizes, porque não sabem o que é torcer Ceará. Vão morrer sem saber o que é torcer Ceará. Então vão morrer infelizes. Se a gente é torcedor, é na saúde e na doença, é na alegria e na tristeza, não é não? É uma coisa brutal, é uma falta de sensibilidade muito grande o Ceará perder e essa cidade não continuar do mesmo jeito. Deveria parar, a humanidade deveria parar e fazer uma reflexão profunda, aproveitar a derrota do Ceará pra melhorar a humanidade. Ou ganhando ou perdendo, eu amo o Ceará do mesmo jeito. Amo mesmo, coração. Te amo, meu vovô! Te amo, meu vovô!